A CIDADE NO BRASIL OASSE A CIDADE NO BRASIL MAKE FOUR SEMIRA MAKE FOUR SEANGURA A SEMIRA IAN IÃO SEAR A KINDA MÀ NO BRASIL SEAR A SAIE NO BRASIL NO BRASIL NO BRASIL NO BRASIL NO BRASIL NO BRASIL NAMM NAMM Que é isso? Está aí! E isto aqui é o satélite? A antena, o satélite e o satélite. Está a terminar a estar... O satélite também é a radiestona esta semana... Eu nem tenho aqui doido! É só doido! Agora há quem tenha só o satélite. Vamo, vamo... Vá, vá, vamo... O que é? Os cantinhos. Os pranchos. Olha o mercado. Solta aí. Olha só. Será que tens a fazer? Aqui é o céu. Olha aí. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vamo de volta. Vamo de volta. Vamo de volta. Tchau. Tchau, tchau. É a senhora. É a senhora. Não há? É a senhora? É a senhora? Amém. Amém. Amém.